Como é que foi pra você? Porque assim, eu imagino que antes, como modelo, como atriz, como apresentadora, você era meio dirigida. Como é que foi pra você dirigir a empresa? Como é que foi pra você conseguir, assim, não, então eu vou ser respeitada, mas eu também não vou, tipo, eu não quero que as pessoas tenham medo de mim, eu quero, sabe? Como é que foi pra você? Porque tudo foi muito novo, né? Experiência foi nova. Ai, posso ler um note sobre isso? Que eu acho que vai ser a melhor maneira que eu vou responder. Sim. Gente, nunca ninguém fez isso, amei. Não, porque você falando, eu comecei a lembrar, assim, lá no dia 9 de março que eu tava te falando, eu tava, era domingo, eu tava vindo de São Paulo pro Rio, porque segunda-feira ia ser o primeiro dia de trabalho. E aí, peraí que eu vou achar, porque os notes, né, amor? Amor, a gente tá aqui juntas com vocês. É, eu comecei, eu comecei a me perguntar isso, mas que líder, que papel é esse? Esse papel eu nunca fiz antes. Como é que eu vou, que tipo de gestor eu quero ser? Que tipo de, como é que eu quero liderar esse time? Como é que eu quero que seja a cultura? Não sabia nem o que era a cultura de uma empresa, assim, tipo, como é que eu garantia isso, etc. E aí, eu comecei a pensar no sentido de, tipo, fui lá na minha casa. Fui nos meus pais, fui nos meus valores, eu acho. Foi dali que, dessa fonte, que eu resolvi beber, sabe? Que lindo, amiga. E o meu pai, ele é um cara, ele é chefe de equipe de carro de corrida, né? Sim, sim. Então, ele já correu e... Campeão. Exato, super orgulho. E ele, é, trabalhou com equipe a vida inteira. Então, eu, dentro de casa, aprendi muito sobre o espírito de equipe. Sim, porque no esporte é fundamental. É fundamental. Fundamental. E aí, eu acho que eu fui bebendo dessa fonte e comecei a escrever, porque eu queria falar isso, né? Pra estar, tipo, pro Vitor naquele dia. Ai, eu quero... Eu quero ver. Leva seu tempo, mas... Peraí, deixa eu só... Vocês cortam, mas eu vou achar. Só um minuto. 9 do 3. Enquanto você encontra, amiga, eu sei que, assim, hoje em dia, eu tenho... Obviamente, eu tenho muitas amigas do ramo, mas também tem muitas amigas que estão seguindo profissões muito mais tradicionais, assim. O que a gente vê, na maior parte das vezes, a grande frustração do trabalho, a grande frustração do chefe, vem muito da falta de gestão e de cultura de empresa num sentido, assim, de uma forma que faça sentido pra todo mundo. Pra todo mundo. Que seja aberto, que seja conversado, que não seja essa coisa tão, tipo, assim, né? De cima pra baixo. E tá tudo bem, gente. Todo mundo vai ter chefe. Todo mundo cumpre responsabilidade. Eu sou minha chefe, mas eu tenho meus clientes. Então, assim, isso faz parte, mas tem lugares que são muito antiquados e eu acho que a gente, né? Por mais que você não tenha, às vezes, uma mesa de pingue-pongue na sua empresa, mas como que você torna isso um pouco mais agradável e também sem deixar de ser funcional?